Olá meus amigos, sou Juscelino, eu do Esquilo Uniform Bravo, mais conhecido por Juscelino Ligerinho do Carro Desson. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês um grupo que eu criei no ZERO. Sei que muitos rádio amadores não gostam de falar pelo ZERO, mas eu criei um grupo aqui para auxiliar a gente quando estiver viajando, principalmente de avião, ou para algum lugar que não pode levar rádio, nem antena, nem filme, carregador, nem bateria. Aí tem um grupo no ZERO linkado ao VHF, particularmente aqui na 147-210, uma repetidura da IRCA no sul de Minas Gerais, muito boa, principalmente agora que foi feita a manutenção, está muito abrangente. Essa semana eu tive um QSO com um PY6T, Tango Golf, a vitória da conquista via repetidora, muito bom. Então esse grupo com esse nome aqui, RCBN, Rodada Cabine da Boa Noite, quando você vai poder participar e onde você estiver em qualquer lugar do Brasil com a internet, com os dados aí na sua internet, vai poder ouvir até mesmo falar, falar na repetidora, falar, atracar a repetidora. Você só vai precisar dar um pedido aí para 0 operadora 11-997-805808, mandar um pedido aí quem quer participar, você vai entrar lá, você vai me mandar mensagem no WhatsApp, vou te mandar a senha, você volta de novo lá no grupo, digita a senha, aí eu vou ver seu nome, até lá você já me mandou seu indicativo porque é só com um indicativo que vai participar desse grupo, tá? Aí você me manda o seu indicativo e autentica a sua entrada no grupo Rodada Cabine da Boa Noite. Tá? Venha para cá, venha para cá, muito bom esse grupo, só tem rádio amador bom aí, vai. Eu vou selecionar a sua coisa boa, sua filé aqui, só gente boa aqui nesse grupo, rádio amador prefixado, tá bom? Vem para cá, venha participar, nos ajude, compartilha aí, vê se tem mais alguém que gostaria de participar desse grupo, lembrando que a princípio, a princípio vai estar em teste, futuramente 24 horas no iST Link, tá? Por enquanto está só quando eu estou em casa, ligo a rádio, né? Tá bom? Como eu estou de quarentena, quase todos os dias aí, tá ligado aí, tá linkado a 147-2010. Hoje mesmo deslinquei para, né? Desliguei, desliguei o link para fazer esse vídeo, convidar você. Então é isso aí, venha para cá. Compartilha esse vídeo, se você achar interessante. Lembrando, rádio amador, sempre rádio amador. Eu gosto mais é via rádio para rádio, de rádio para rádio. Mas o zelo vai nos favorecer aí, em ocasiões, em momentos, ou em lugares, né? Que não pode levar rádio, carregar antena, fio, bateria. Você tem ali uma frequência do VHF para entrar em contato com seus amigos, né? Aquele leque de rádio amador que são seus amigos e participa da mesma rodada que a gente participa, né? Vem aí, da 147-2010. Vem para cá. Estou aguardando você. É fácil demais. Me manda aí um WhatsApp aí para 0 operadora 11997805808, né? Meu WhatsApp. Aí você manda para cá, né? Aí, ó. Tem aqui os grupos de rádio amador aqui, ó, também no WhatsApp. Tem vários aqui. Vem para cá, vem para cá, vem fazer parte. Tem aqui também um grupo de rádio amador aqui, ó, com o nome Rodada Cabina Boa Noite. Posso incluir você aqui também se achar interessante, tá bom? Tem aqui, ó, Rodada Cabina Boa Noite, aqui é da família aqui. Temos aqui, é, o grupo rádio amador lá do pessoal do VHF paraíba. Tem um grupo aqui de rádio amadores de, ó, DCP. Tem, tem vários grupos aí de rádio amadores, tá bom? Ó, Rodada Feijão com Arroz aqui do Altietê. Vem para cá, vem para cá. A rádio amador aqui é uma transmissão de rádio amadores, que eu coloco todos os rádio amadores aqui, depois eu, eu fico mandando as informações que eu obtenho aí pela internet, Facebook, para o pessoal, tá bom? Seja bem-vindo, vem para cá. Estou aguardando você. Pelo 2, que o uniforme bravo, Juscelino, agradece. Até a próxima. Fui!